Agora galera, eu já dei de quebra-meio na roça aqui, viu? Vamos lá, ficar no roçado aqui, pegar uns espelhinhos em mim para fazer, é fomão é que eles vão fazer? É. Tá certo. Tá bom, vamos ver se está bom. não foi vergonha não isso aí ó coisa boa 100% natural sem agrofoco não vai dar o bairro nem será que tem umas espigas maiores olha o espigas aqui 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 É pra quebrar mais que um balde aí? Acho que é pra quebrar tudinho aqui daí. É pra mão hein menino, daqui a pouco. Tô fazendo só uma mão menina. Aí galera, o resultado da nossa quebra de milho aqui ó. Também só foi essa aqui, que era essa partezinha que era mais fraca. E vamos fazer a pão manhãzinha né? É sim. Se Deus quiser. Depois eu vou mostrar pra vocês aí o resultado da pão manhã, tá bom? Valeu, vai acompanhando aí. Tá curtindo, dá um like, compartilha. Chakra Encanto. Segue na Chakra Encanto. Show! Vou mostrar aqui pra vocês um bando de milho. Tá na frente não. É uma louca. Vai quebrar um bando de milho ali ó. Tirando aqui. Vai dar um coisinho agora, esse pinguinho né? E até fosse todo igual, dava um bando de milho. Agora ficou só uma chamboeirinha ré mesmo aí. Bota mais a gente cortar ao meio. Fiquei filmando. Ela trabalhava. Ela foi tirar mais rio aí. Não, não vai cortar. Não vai cortar ó. Vai passar no liquidificador. Tá bom. Vou falar aí que ela tinha um... Então galera, como a gente quebrou o milho ali. Falando que ia fazer umas pamonhas. Mas a gente resolveu fazer o bolo de milho ó. Olha aí que delícia. Que até gostoso viu. Gostoso mesmo. Comemos aqui uma parte. Tem esse outro aqui ó. De milho verde. Tirado na hora do pé viu. É... Em outra hora a gente vai tirar o milho para fazer as pamonhas. Mas... Dessa vez a gente resolveu fazer o bolo de última hora. Nós mudamos. Isso tá aí. Uma delícia. Gostoso demais viu. Show. Sim, também tem um coco ralado viu. Milho verde. Um coco ralado ó. Gostoso de verdade. Um... 19 D.